E o outro jogador que também está livre no mercado, esse sim agrada, esse é um cria da base vascaína, jogou diversos anos, aí os últimos 10 anos da sua carreira no futebol europeu, é o Alex Teixeira. E ontem tivemos a confirmação do término do contrato dele com o Besquitas. Então ele está no mercado, ele está livre, podendo assinar com qualquer clube do futebol mundial. E óbvio que o Vasco é uma das suas preferências, por toda a história que ele teve no clube, pelo carinho que o torcedor tem por ele. E a informação que chegou até a gente é que a 777 não se decidiu, não teria dado o aval para a contratação do Alex Teixeira. Então teria uma conversa nesse momento entre a diretoria do Vasco, a comissão técnica do Vasco e a empresa americana para tentar convencer dessa possível vinda, desse possível retorno do Alex Teixeira, que para mim, eu acho que poderia ser uma referência, poderia ser ele de repente um jogador que chegaria para uma montagem de elenco no entorno dele. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Gostariam do retorno do Alex Teixeira? O que vocês acham do possível retorno do Rossi? Bota aqui, quero que você, torcedor vascaíno, dê sua opinião também. Beleza, galera? Então é isso aí. Pedi mais uma vez para a galera deixar aquele joinha, se inscrever no canal. E hoje aí, assim que acabar o jogo, a gente volta com a resenha, volta com a análise e volta com aquele vídeo aí, se Deus quiser, com uma grande vitória do Vasco. Beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu! E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí. Deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, né? O 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são os seguintes. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, né? Usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20. Se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então, você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então, já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de Vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!